Olá, vamos aprender hoje a construir uma estrutura de dados dinâmica do tipo fila, utilizando aí uma segunda versão de implementação. Na aula anterior, nós finalizamos e testamos uma primeira versão de como construir e trabalhar com uma estrutura de dados do tipo fila. Contudo, algumas pessoas podem achar essa versão um tanto complicada, uma vez que toda função e procedimento recebe um ponteiro para ponteiro, para a nossa estrutura do tipo nó, tanto a versão de inserção quanto a versão de remoção. Então, nessa aula, nós vamos ver uma versão utilizando uma segunda estrutura, assim como nós fizemos lá com a estrutura de dados fila. Nós vamos criar aqui uma estrutura chamada fila. E aí, é o ponteiro para essa estrutura que nós vamos passar para todas as nossas funções e procedimentos. Então, chega mais, deixa seu like nessa aula e bora programar mais um pouco. Eu vou criar aqui, então, a nossa estrutura fila. Type def, struct, eu vou chamar essa estrutura de fila. E aí, o segredo está aqui agora. Olha só o que eu vou colocar dentro da minha fila. Perceba, na versão que nós finalizamos na aula anterior, a nossa fila é composta por uma sequência de nós encadeados. Perceba, se viermos aqui na nossa função main, a nossa fila é um ponteiro para um tipo nó. Então, é esse ponteiro aqui, que inicialmente é nulo, e aí a gente vai colocando o nó aqui, um primeiro nó que vai apontar para um segundo, que vai apontar para o terceiro. E aí, é o endereço dessa região de memória que a gente passa aqui para as nossas funções e procedimentos. Agora, nós vamos ter uma estrutura fila. Então, o nosso primeiro nó vai estar dentro dessa estrutura. E aí, nós podemos, inclusive, colocar outros elementos. Olha só. Nós vamos ter aqui um ponteiro para um nó que eu vou chamar de prim. Esse prim é a abreviação de primeiro. Nós também podemos ter aqui um ponteiro para o último nó. Lembra que em uma estrutura do tipo fila, toda inserção ocorre no final da nossa fila? Então, já que eu tenho uma estrutura fila, se eu tiver um ponteiro para o fim da fila, eu não preciso percorrer toda a minha fila até chegar no final para fazer inserção. Se eu tenho um ponteiro direto para o final da nossa fila, a inserção, então, se torna muito mais eficiente, porque eu vou diretamente para o final da fila e faço ali a inserção. Vamos, então, criar aqui um ponteiro para o fim da nossa fila. Nós podemos colocar aqui outros elementos. Por exemplo, int tan, que vai armazenar o tamanho da nossa fila. Lembrando agora os conceitos de TAD. Lembra do conceito de TAD, tipo abstrato de dados? Se você não viu essa aula, eu vou deixar linkado aqui nos cards. É extremamente interessante você assistir essa aula. Usando essa ideia de TAD, tipo abstrato de dados, eu já vou criar aqui um procedimento chamado criar fila. Lembra o que fazia o nosso procedimento criar pilha? A gente precisa dizer que os nossos ponteiros são nulos e o nosso tamanho é zero. É exatamente isso que eu vou fazer aqui. Void criar fila. Nós vamos receber aqui um ponteiro, o endereço da nossa fila. Então, fila, um ponteiro para a nossa fila. E aqui dentro agora, basicamente, o que a gente vai fazer é isso. Olha, a nossa fila seta prim. Quem é o primeiro nó da nossa fila quando a gente acabou de criar uma fila? Não é nenhum nó. Não tem nenhum nó. Então, é nulo. Consequentemente, o nosso último nó também é nulo. Então, percebeu, eu estou inicializando a minha estrutura fila. Como nós temos aqui um tamanho, eu também vou dizer que fila seta tan é igual a zero. Porque no início, a nossa fila não tem nenhum nó. Então, agora, lá dentro da nossa função main, a nossa estrutura fila não vai mais ser do tipo nó. Vai ser do tipo fila. Mas vamos por partes. Nós criamos aqui a estrutura fila. Criamos o procedimento criar fila. Nós precisamos alterar agora todas as nossas funções e procedimentos. Então, olha só. O inserir na fila não vai mais receber um ponteiro para ponteiro do tipo nó. Vai receber apenas um ponteiro do tipo fila. Aqui dentro, nós vamos continuar alocando memória para um novo nó. Se a alocação de memória ocorrer com sucesso, nós vamos salvar este número dentro desse nosso novo nó. O próximo vai ser nulo. Lembra, toda inserção ocorre no final. Então, este nosso novo nó vai ser o último nó. Então, o próximo dele é nulo. Agora, aqui começam as alterações. Olha só. Se for o primeiro, então, se fila for igual a nu, porém, agora não é mais fila. Lembra que o que eu tenho aqui é um ponteiro para o tipo fila. Então, vamos retirar este asterisco. E agora, eu não vou olhar fila. Eu vou olhar fila, seta, prim. Eu não tenho um ponteiro para o primeiro nó. Então, se o primeiro nó da nossa fila for nulo, significa que a nossa fila está vazia. Então, eu vou colocar aqui um par de chaves. A gente vai precisar. E aí, aqui dentro, eu vou fazer outra alteração. Olha só. Retira este asterisco. Fila, seta, prim. Então, se o primeiro nó for nulo, eu vou dizer que fila, seta, prim é este nosso novo nó. Só que lembra que nós também temos um ponteiro para o último? Então, eu também preciso alterar o nosso ponteiro para o último. Fila, seta, fim. Vai receber o novo. Então, neste momento, o primeiro e o último são exatamente o mesmo nó. Porque nós temos apenas um nó. Lembra? Eu estou fazendo a inserção aqui do primeiro nó da nossa fila. Só que a nossa estrutura fila também tem um tamanho. Lembra? Então, eu vou colocar aqui fila, seta, tan, mais, mais. Nós acabamos de inserir um nó na nossa fila. Então, eu estou contando mais um aqui no tamanho. Porém, se esse if for falso, a gente vai vir para o else. O que significa esse if ser falso? Significa que a nossa fila não estava vazia. Ou seja, já tem alguém na fila. Então, eu não preciso mais percorrer a nossa fila. Eu vou retirar todo esse trecho aqui. A gente não precisa mais dele. Se a nossa fila não é vazia, o que eu vou fazer? Eu vou inserir no fim da fila, certo? Então, olha só. A primeira coisa que eu preciso fazer. Eu preciso ir no último nó da nossa fila e dizer que ele vai apontar para esse novo aqui. Lembra? Eu estou inserindo no final. Então, o último nó da minha fila tem que apontar para esse novo. Como que eu faço isso? Fila, seta, fim. Percebeu? Cheguei no último nó. Como que eu digo que esse último nó vai apontar para esse novo nó? Seta, próximo. Olha só. O fim, seta, próximo. O próximo após o fim vai receber o novo. Eu estou fazendo a lincagem do final da minha fila com o novo nó que eu acabei de criar. Agora, olha só. Eu cheguei no último nó e disse que o próximo dele é esse. Porém, lembra da nossa estrutura fila? O meu último nó não é mais esse aqui. É um novo nó que eu acabei de criar. Então, eu também preciso alterar o fim da minha fila. Então, fila, seta, fim vai receber o novo. Perceba. Agora, com essa nova estrutura, eu tenho duas alterações para fazer. Eu preciso chegar no fim e dizer que o próximo é o novo nó que eu acabei de criar. Feito isso, percebeu? Linquei. Eu cheguei no final da fila e linquei a minha fila com o novo nó. Agora, eu preciso dizer que na minha fila, o fim não é mais esse nó aqui. O fim é o nó que eu acabei de criar. Então, fila, seta, fim vai apontar para esse novo nó. Agora, olha que interessante. Eu acabei de inserir um nó, certo? Então, eu também preciso dizer aqui que fila, seta, tan, mais, mais. Eu vou incrementar mais um porque eu acabei de inserir um nó. Porém, olha que interessante. Percebeu que essa linha se repetiu? Ela ocorreu exatamente da mesma forma aqui na linha 36 e aqui na linha 41, independente do if ser verdadeiro ou não. Se o if for verdadeiro, significa que a minha fila está vazia. Eu vou inserir um nó e vou contar um. Se não, significa que a minha fila não está vazia. Eu vou inserir um novo nó e vou contar um. Então, para reduzir a quantidade de linhas de código, olha o que eu vou fazer. Ctrl X, eu recortei essa linha. Eu vou retirar essa linha daqui também. E eu vou colocar essa linha abaixo do nosso if else. Por quê? Independente de ser executado o if ou o else, essa linha aqui vai ser feita de qualquer forma. Feito isso, finalizamos essa alteração. Vamos agora para o remover. A gente continua retornando um ponteiro para o nó, um nó que a gente vai remover, mas nós não vamos receber um ponteiro de ponteiro para o nó. A gente vai receber um ponteiro do tipo fila. Pronto. Agora, vamos continuar criando aqui o nosso nó remover. E novamente, eu não quero verificar o conteúdo da fila. Eu quero verificar agora se fila seta prim. Fila seta prim é diferente de nulo? Significa que tem alguém na fila. Se tem alguém na fila, olha só. Remover vai receber o nosso primeiro nó. Então, vai ser fila seta prim. E agora, eu preciso atualizar o meu primeiro nó. Se eu quero remover o primeiro, eu preciso dizer que o primeiro, então, é o próximo nó. Então, fila seta prim vai receber remover seta próximo. Feito isso aqui, olha só. Nós estamos removendo um nó, certo? Então, vamos fazer agora fila seta tan menos menos. Se a gente está removendo um nó, então, a gente precisa diminuir o tamanho da nossa fila em uma unidade. E aí, no fim, o nosso nó remover será retornado. Finalizamos a alteração do remover da fila. Vamos para o imprimir. Novamente, no imprimir, nós não vamos receber um ponteiro do tipo nó. Nós vamos receber um ponteiro do tipo fila. E aqui, olha só agora. Parte extremamente importante. Nós estávamos utilizando o nosso próprio ponteiro para percorrer a nossa fila. Porque nós não recebíamos o endereço dessa variável. Nós recebíamos o conteúdo, que é o ponteiro para o primeiro nó. Porém, agora, a gente vai realmente receber o endereço da nossa fila, que vai estar aqui na função main. Então, eu não posso utilizar esse ponteiro para percorrer a nossa fila, senão a gente vai estar alterando o conteúdo aqui da nossa variável. Então, vamos criar um ponteiro auxiliar. Nó, alce, vai receber fila seta prim. Perceba, eu criei um ponteiro auxiliar para o primeiro nó da nossa fila. E agora, é este nó que a gente vai utilizar. Enquanto o alce for diferente de nulo, a gente vai imprimir o conteúdo de alce seta valor. E o nosso ponteiro alce vai receber alce seta próximo. Então, agora, a gente está percorrendo a nossa fila, utilizando um ponteiro auxiliar. Finalizamos também a alteração do imprimir. Vamos agora alterar aqui o nosso main. A primeira alteração, a nossa fila, não vai mais ser um ponteiro do tipo nó. Vai ser um elemento do tipo fila. Porém, olha só. Lembra que nós temos o criar fila? Então, nós vamos chamar aqui, antes da nossa estrutura de repetição, o nosso procedimento criar fila, mandando o endereço da nossa fila. Então, perceba, agora nós não temos um ponteiro aqui. Nós temos realmente uma variável do tipo fila. E aí, eu vou mandar o endereço dessa variável. Lembra, cria fila vai fazer fila.prim ser igual a nu, fila.fim ser igual a nu e fila.tan ser igual a zero. Uma vez que nós inicializamos a nossa fila, vamos agora trabalhar aqui dentro do nosso switch case. Inserir na fila vai receber um endereço da nossa fila. Então, perceba que aqui eu não vou alterar nada. Por quê? Eu alterei o tipo da minha fila. Então, a gente continua tendo a estrutura fila, só que agora do tipo fila. E a gente vai passar para o Inserir na fila, o endereço da nossa fila. Para o Remover, também vamos passar o endereço da nossa fila. Para o Imprimir, vamos acrescentar aqui o endereço da nossa fila. E finalizamos. Finalizamos aqui a alteração do nosso programa. Vamos testar? Eu vou imprimir aqui em view, logs. Eu vou exibir aqui a nossa abinha de logs. Se tiver algum problema, vai aparecer aqui para a gente. Vou compilar e executar o nosso programa. Vamos começar pelo Imprimir. Se eu utilizar a opção 3, perceba que a nossa fila está completamente vazia. Eu vou inserir o elemento 14. Eu vou inserir o elemento 25. Eu vou inserir o elemento 36. Se eu imprimir agora, perceba que nós temos o 14, o 25 e o 36. Se eu utilizar a opção 2 para remover, perceba que foi removido o 14, que era exatamente o primeiro elemento da nossa fila. Se eu imprimir novamente, nós temos agora o 25 e o 36. Se eu inserir mais um elemento, esse elemento tem que ser inserido no final. Então, inserir. Vou inserir o elemento 100. Ao imprimir agora, o elemento 100 foi inserido no final. E ao remover, tem que ser removido o 25. Então, perceba que a nossa fila agora tem apenas o 36 e o 100. Se eu remover o 36, nós temos apenas o 100. Ao remover o 100, nós temos uma lista vazia. E aí, se eu tento remover novamente, perceba que nós temos uma lista vazia. E aí, ficou alguma dúvida nessa segunda versão de como trabalhar com a estrutura de dados fila? Já sabe, né? Ficou com dúvida? Posta nos comentários que eu terei o maior prazer em ajudar. Enquanto isso, deixa seu like nessa aula. Vai, se inscreva no canal se você não é inscrito ainda. Contribua com o canal. Essa é a melhor forma que você tem de retribuir todo esse conteúdo gratuito que eu estou postando aqui no canal. Do mais, um grande abraço, bons estudos e até a nossa próxima aula.